E é tão bom quando a gente olha as revistas de decoração e começa a olhar os móveis, aí chega numa loja com uma plenitude e encontra esses móveis, não é bom demais isso, Silvio? Tem mais é que vir pra cá e fazer da sua casa uma revista. Com certeza, deixar sua casa linda, aqui tem muitos conjuntos de sofá em couro, dois e três lugares, olha, tem camurça também, não tem? Camurça italiana com 24 opções de cores, tem tudo quanto diz respeito a estofados, porque somos fabricantes, então poltronas, dois lugares, três lugares, conjuntos, reclinável, sofá cama, é passar por aqui e ver o que tem. Olha, por exemplo, esse conjunto de sofá em couro, dois e três lugares, é uma fada solta no encosto, é uma fada solta no assento, tem todas essas cores que estão aí em cima do assento pra você poder comprar aqui na plenitude. E que preço você vai fazer? R$ 1.880,00 e isso ainda é dividido em três vezes iguais, sem juros. Você viu o que a plenitude faz pra você? Porque é fábrica, então você pode vir e comprar, aliás, ó, vem cá, vira pra mim que eu vou contar uma novidade pra você. Tem loja nova na plenitude, sabe onde? Lá no Decor Center Saúde, ai que bonito, né? Eita, né? Mais uma, hein? Pra vocês penserem, passa lá. Que gostoso, né? Agora eu vou mostrar mais um conjunto. Esse aqui, por exemplo, vem cá pertinho de mim, Silvio. Esse aqui é um conjunto que tá muito bonito também, olha, você vê todinho de almofada solta também, não é? Bem fofinho, esse aqui tá em camurça. Esse camurça italiana também, 24 cores, preço campeão. R$ 990,00, isso em três vezes iguais, sem juros. E o pezinho em madeira? Em madeira. Se você quiser, também tem em couro. Só é conversar com o nosso vendedor e ele passa o preço em couro. Ótimo, então não perca não, eles abrem todo dia direto e reto? Aqui, na... Olha, vou passar os endereços, hein? Loja Nova, Decor Center Saúde, Rua Theodoro Sampaio, 1877, com estacionamento na Fradi Coutinho, 477, telefone 30640200. Lá, Center, terceiro piso, loja 328, ao lado do Center Nova, telefone 62222939. E Francisco Matarazzo, 1393, ao lado do West Plaza, com estacionamento, telefone 38732689. Pleito, gente.